Boa tarde, meus amor! Meus amor, o pedreiro Ana Nias tá botando uma pastilha aqui, vai me ensinar, mas eu não vou botar em tudo não porque pra não ficar feio pra vocês nessa casa Vou botar um pedacinho só, ele tá botando a pastilha Aquela pastilha branca Aqui ó, eu cortei no meio, ela é inteira Vamos botar essa fileira dessa pastilha bem linda aqui em cima da pilha ali ó Pra nossa casa ficar mais bonita, meus amor Eu vou mostrar pra vocês aqui de perto como que ele vai colocar porque na verdade Olha ali Aí Nani, fala com eles aí Oi gente, abraço, boa tarde pra vocês aí Ah lá Eu vou lá, vou lá Olha ali, tá bem de pertinho pra vocês verem Como é que bota, Nani? Aqui ó, você estende ela aqui ó Põe ela lá Põe ela todinha aqui ó Depois você vai colocar a própria palma da mão que você vai acertando ela Tá Você encosta ela aqui ó Tá Você encosta ela aqui ó Com a própria mão você já acerta Tá Vamos ver se eu consigo, meus amor Segura aqui na ponta Sim É como se fosse encosta lá na cantilha Assim Isso Agora a própria mão você já vai apertando Isso Vai acertando com a própria mão, ajeitando a parede Tá Estica a palma da mão A palma Estiquei Isso A própria mão já acerta a pastilha Isso aí Olha Vai lá Isso vai Mas esse sujo aqui em cima não tem problema não? Não, isso aí eu, depois eu tiro esse ressalto aí de massa A gente vai aproveitar ele novamente É estica né? Estica A sua mão agora tem que ser acertar a pastilha Vai acertando Chegando pro cantinho Ou se tem a Se tá mais Cheguei Mais fechado Isso Pronto Ih que bonitinho Isso A sua própria mão aqui ó A sua própria Aqui tá vendo aqui Tá trepada aqui Tá vendo Ah é Ó Ó Você tem que Aqui ó Você tem que fazer isso assim ó Pra acertar ela ó Ó Olha que lindo Aí dona Rubens Você fez isso aqui ó O seu próprio dedinho aqui ó Eu entendi Eu sei que isso é uma estrela da internet Mas agora você tem que botar É mas eu sou pedreiro né meus amor Vai ter que sujar né Tem que sujar a mão agora ó Ó Ah que legal Já rejuntando Assim que secar A gente vai passar o que? Limpar isso aqui ó Tá Ó Aqui ó Que legal Tá encostado lá Tá Ó Tá encostado aqui não tá Tá Tira o recesso de massa ó Essa aqui tá suja Eu vou deixar pra lavar Pra pôr depois Não não A gente vai limpar De boa que secar E vai sair tudinho Esse aqui tá sujo Não botar não Não Aí você vai Pega outro Vai medir Encostando na cara daquele lá Encostar nessa aqui? Isso Não não é esse rejunto Esse próprio rejunto aí tem que rejunto aí mesmo Pera aí Assim? Isso A sua mão tem que ser a Tem que poupar a pastilha Tá Pra você acertar ela Você tá trepado Aqui ó Você tá trepado Você tem que ajeitar ela ó Tá Aqui ó Aqui ó Ficou certinho? Certinho Isso Isso A sua própria mão Aqui tava pra fora Isso Não mas esse é ajeito O que que você vai fazer? Aqui Aqui sobrou Você pega a massa aqui Faz aqui ó Rejunta na vez Ó Ah tá Ó A massa daqui Você já aproveita aqui e rejuntou Olha gente Ó Que legal Ó Ficou certinho Isso Depois que você cai E agora outro Agora você cai na outra Quando eu tiro o excesso de massa Você mede o outro Onde vou? Gente Mido Pera aí Gente que lindo Ó É o excesso de massa A gente aproveita ele ó Tá Olha gente Tá dando pra vocês verem Que lindo que tá ficando Olha Olha Agora botei a câmera Num lugar melhor ainda Pra gente ver melhor Ó Então vamos dar um relé Pro lado de cá agora Isso Você mede primeiro Onde vou cortar Ué Ué na minha Esse aqui não veio até aqui não Dei até onde Então Então você vai botar ele aqui Senão vai tirar uma pastilha aqui ó Vai ter que cortar essa pastilha aqui ó Tira com o que? Com o estilete? É com o estilete Que você vai cortar essa pastilha aqui ó Você tá com a mão limpa aqui? Vamos cortar essa pastilha Tá vendo gente? Aqui ó Ah que legal Tirou só de baixo Eu ia arrancar fora a fora tudo Só se vai tirar ó Só essa pastilha ó Só esse aqui que nós vamos usar um pedacinho aqui depois Então vamos ter que usar um pedacinho E aqui é a mesma coisa Você tem que ajeitar E rejuntar Vamos lá quando eu tiro aqui o excesso ó Tirei o excesso de cima e tô metendo embaixo Dona Rô Eu vou assinar o que vai Só não pode tomar meu emprego né É a única coisa que eu tenho que fazer né Ai meus amores Tão pensando que eu vou tomar o serviço? Não Aqui dona Rô Olha que gracinha assim Ih mudou Aqui dona Rô Deu outra cara Aqui dona Rô Aqui é gostinha Ih aham Vai ter que rejuntar aqui ó Ficou lindo Ó Vai passar aqui uma massinha nesse cantinho Vamos Vamos Aqui ó Tá precisando ajeitar aqui ó Tá vendo ali? Ah tá Aqui ó Tem que fazer aqui ó Assim tem que rejuntar ele Ó Isso é que Isso é Isso é que a gente tem que fazer com carinho Ó dona Rô Rejuntar ó Uhum Ó Ajeitando o lugar Alguns que estiverem um pouquinho afastados A gente ajeita Pra pra passar a mão É Aqui ó Ó Ó Ó Ó Aqui dona Rô Tá vendo como é que tá afastado aqui ó Aonde? Aqui ó Ó É verdade Ó Agora que eu tô vendo Ó Aqui agora eu vou fazer o que? Tirar esse excesso de massa Ó Como ficou bonito Aqui do lado precisa botar? Isso também Do lado aqui você faz assim no dedinho Assim ó Isso até gostou de fazer Olha só dona Rô Olha que delícia ó Ó Tô vendo Olha gente Olha o assentamento de pastilha branca em cima da pia Olha o releixo que deu meus amor Deu outra vista Deu outra vista Agora dona Rô Tem quantos lá? Tem quantos lá? Tem quantos lá? Lá Aí Tem dois Tem três aqui? Vê Vê se dá Nós vamos ver se dá meus amor Vamos ver Se não der nós vamos parar por aí Aqui não gasta nem três Não gasta não? Não pode pausar esse aqui ó Tá Vou pausar aqui Vê quantas carreiras que vai ser aí Aí eu vou medir Não a gente tem que medir aqui Medir aqui pra cortar Onde vai bater aqui Você coloca Vai dar aqui ó Aqui ó Não ó ó ó Não então você volta ao contrário Vira cara Traz a pastilha ó Não eu quero essa solta aqui que você bota aí Pra aproveitar já Ah então eu coloco até o trás Tá aí Aqui ó Eu quero já que você bota pra você usar a pedrinha que tá solta aqui que eu quero Aqui naninha Vamos botar uma caixa de massa aqui Olha meus amor Vamos fazer um remate até em cima do murinho O remate vai até ali Olha que lindo gente A gente trabalha com ela aqui não trabalha? Aqui você vai trabalhar com ela ao contrário ó Entendi Ó Pode mandar a brasa Assim? Isso Você vai encostar Facilhando com a outra Isso Você vai ajeitando Ué mas veio até antes naninha Eu cortei errado Você cortou errado Ah meus amor Cortei Não Você pode cortar que é ousada Tá Tá Não tem perigo não Você passa o estilete aí Isso a gente não perde não A gente usa É assim mesmo O acabamento é assim Você não consegue bater em cima não Aí o que você faz? Você tira o excesso agora Aqui tá faltando uma pastilha Onde a gente vai usar Essa aqui ó Nanavul É daqui ó Ó lá Ó lá Ah tá Não faltou uma ali? Ih gente que bom Que lindo Aí faz Eu gostei que ela veio até em cima da pedra A pastilha Ó aqui dona Vuv Faz aqui ó Faz aqui Você já rejunta ela aqui Empurrando ela aqui da minha Tá vendo? Ela tá com a ressalta aqui ó Ó Gente Essa cola que é tipo uma água massa Ela já é Tá mais baixa aqui Ali A impressão Aqui A gente vai levantar Tem que levantar Tem que levantar até chegar o excesso Do outro Do outro Do outro Deixa eu colocar essa massa aqui Chegou já Aí você faz assim Você já vê ali ó Tá pedindo pra levantar aqui Mais aqui ó Você tá vendo aqui? Tá Aqui ó Você tem que fazer assim Que você já vai vendo aqui ó A gente tá pedindo um bocadinho Vou levantar aqui ó Ó Isso Seca um bocadinho Ele fica ali firme Ele desce ali ó Ó Que lindo Que lindo Nossa Tá vendo? Ficou lindo Não ficou? A gente deixa puxar um pouquinho Ele vai secar Aí a gente limpa ele É Nossa Como é que mudou gente? Ó Dá uma porra Toroca só em cima Dessa pontinho verde aí Agora botou essa partida Ficou lindo A gente vai aproveitar A gente vai aproveitar Bota essa luzinha Certo Tá isso aí Ficou Já tô aí Ó Aqui um cadizinho de massa Aqui tem um buraquinho Olha meus amor Que decorações Agora nós vamos Nós vamos pra essa parede de cá De cá agora Vou botar esse banheiro chique Fala nisso maninho Eu tô esperando ver uma portinha improvisada Alguma coisa pra esse banheiro aí Tá chegando visita aí Já tem um monte de gente marcando Meus amores pra vir E nós vamos ter que botar uma porta nesse banheiro Nós não podemos continuar recebendo Nossos amores que vêm de casa Com esse pano aqui Eu vou mudar tudo Ficou muito gracinha Não tá Marinha? Tá Depois eu vou dar uma boa Arrumada nessa pia Uma boa faxina Nessa pia Em tudo Nossas coisas Agora sou eu Meus amores Tô entrando no relejo Maradona Ela cai no canto primeiro né Isso Você ajeita Ajeita bem no cantinho Igual eu tinha Encosta ela até ficar faceada com a outra Assim? Isso Até encostar na cara da outra Encosta E a sua mão É que vai acertar a pastilha Tá E alguns que tiver pra fora Você vai empurrar ela pra dentro Tá Ajeitando Tem alguns lugares aqui na minha Que tem um calombo aqui Que ela não encaixa Deixa eu ver Pera aí Agora encaixa Encaixa Porque tem que palpar A sua mão é a desempenadeira Que vai acertar ela Enfim Quando a gente trabalha assim Eu tenho uma desempenadeira Que a gente usa pra Pra bater ela Pra chegar em todos No mesmo sentido Olha só Olha ali Eu peguei a massinha de cima Pegou Isso Já vai rejuntando Já tô rejuntando Isso Rejuntando Que vai secar A gente vai limpar E você cega rapidinho Seca mesmo Seca Eu botei na minha mão Secou rapidinho Olha gente Que lindo Agora vocês vão acompanhar A transformação Da casa Tudo que nós começamos a fazer Vocês mesmo Das coisas pequenas Até as grandes Agora vocês vão começar A acompanhar Por enquanto Nós tô ainda Nas miudezas Mas nós vamos começar Nas graúdas Daí a pouco Tá A reforma Graúda Vocês vão ver A ferramenta Não A ferramenta A chave de fenda Qual a Maria levar É meus amores Tadinha A Maria traz sempre Ferramenta A gente vai lá Pede nela Ela sempre empresta Mas depois Tem que entregar Ela que é do marido dela Que ele trabalha Assim com essas coisas Aí ele tem as ferramentas Aí nós não tem Nós vamos lá Ela pega do marido E empresta na gente Aí agora Tá falando ali Pra nós entregar Né Maria Isso pode deixar Agora Agora você aproveita Pra aproveitar Não tem pedido Que sujar não E aí você rompa Vem junto Que a gente vai limpar Tá Isso na Rob Tá lindo Daqui olhando Tá Poxa vida Cara Eu queria Eu queria aprender Assim também Queria aprender Eu tô de nervoso Com minha cara Já se perderam Meu amor É Você tá muito Ele que tá ensinando Ele que tá me ensinando É você que tá me ensinando É mas agora Tô sendo melhor Não acredito Aí gente Olha aí Isso Brinca Pode brincar Deixa você brincar Gente Ficou lindo Olha meus amor Que chique Que só Ficou lindo Olhando aqui pelo vídeo Aqui tá muito bonito Eu vi Eu vi Viu só Eu vi O pessoal tá adorando O pessoal gosta De casa De ver O andamento das coisas Ele fica assim Olha dona Rub Cada coisa que eu vejo Ah Nania Será que essa pedrinha Cabe ali Ou não precisa A gente vai medir Aqui agora Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver O que eu não posso fazer Não Deixa eu passar É dona Rub É o seguinte Esse pedaço Pode ficar colado aqui Depois eu passo A maquita aqui Então vamos colar De uma vez Me dá mais Você cola Tem mais um Tem mais um Me dá aqui Maria Pra mim não foi Não sujar a calma Obrigada Gente Tem um monte de vizinho Aqui atrás Olhando eu filmar Não vou mostrar Não vocês Que eles não querem Aí você coloca Aqui ó Deixa eu vou lá De secar Agora você tem que Dejeitar ela Tem sim Dejeitar ela Pra ficar tudo Aqui ó Tudo certinho Aqui ó Ó Ó Ficar dividir Pro uma com a outra Aqui ó Isso Aqui por trás Aqui não Você põe a mão Aqui ó E rejunta aqui atrás Ó Ó Tá certinho ó Ó Já tá certinho Tá certinho ó Aqui tá vendo aqui A mãe tá pedindo Ir pra dentro ó Olha meus amor Como que ficou linda a pia Por cima da pia Com essa pastilha branca em cima Tá vendo O piso tá ali Né E ficou uma fachada De pastilha branca em cima Ficou lindo Não ficou meus amor Olha Ó Essa parede Tem que pintar ainda Ó Que bonitinho Olha que lindo Que chique que ficou Aqui então Dá pra vocês ver melhor Aqui Depois vai ser cortado Com a marquita Que aí já vai tá firme Aí vai ser tudo cortado Com a marquita Olha Tá vendo Olha que lindo Essa ponta que vai ser tirada Com a marquita Essa ponta aqui Tá tudo assim já rejuntado Ó Tudo assim já rejuntado Tá vendo Olha Lindo né Então meus amor Então nós vamos ficar por aqui Terminamos esse vídeo Esse vídeo Dessa pastilha que nós colocamos Vocês gostaram meus amor Meus amor Não esquece de dar o like Tá Pra gente E ó Um beijo pra vocês meus amor Amo vocês Amo vocês